A Venezuela vive hoje um dia de caos. Durante toda a terça-feira, manifestantes e militares que apoiam o líder da oposição Juan Guaidó entraram em confronto com forças fiéis ao governo. Ao menos 69 pessoas ficaram feridas. O conflito começou ainda pela manhã, quando Guaidó anunciou o apoio das Forças Armadas para tirar Nicolás Maduro da presidência. Quem mostra é a repórter Luciana Tadeu. Tensão e violência em Caracas. Tiros, fogo e muita correria. Tudo começou ainda de madrugada. Por volta das 5h30 da manhã, do horário local, Juan Guaidó postou um vídeo diante de soldados chamando a população às ruas. O presidente da Assembleia Nacional disse ter o apoio dos militares para pôr fim ao que chama de usurpação no país. As imagens teriam sido gravadas na base aérea La Carlota, em Caracas. Além dos militares rebeldes, aparece no vídeo Leopoldo Lopes, líder opositor detido em 2014, que cumpria a prisão domiciliar. Ele afirmou ter sido indultado pelo próprio Guaidó e que efetivos da sua custódia passaram para o lado dos opositores. Apoiadores de Guaidó protestaram perto da base de La Carlota. Jogaram pedras contra os militares que responderam com bombas de gás. Os grupos que se manifestavam contra Nicolás Maduro ganharam o apoio de agentes desertores identificados com lenços azuis. Este vídeo mostra o confronto entre agentes pró-Guaidó e pró-Maduro. Civis e militares correm e se abaixam no meio do tiroteio. Blindados da Guarda Nacional Bolivariana avançaram contra manifestantes favoráveis a Guaidó. Enquanto o líder opositor afirmava que o governo não contava mais com o apoio das Forças Armadas, Nicolás Maduro garantia nas redes sociais que os comandantes não tinham mudado de ideia. Segundo os dirigentes chavistas, apenas um pequeno número de agentes se rebelou e muitos teriam sido enganados, como estes soldados que aparecem neste vídeo divulgado nas redes sociais. Manifestantes favoráveis a Maduro se reuniram em frente ao Palácio Presidencial. Diante da possibilidade de voltar à cadeia por ter violado a prisão domiciliar, Leopoldo Lopes e a esposa dele, Lilian Tintori, se refugiaram na Embaixada do Chile, em Caracas. A informação foi confirmada pelo governo chileno. A tensão desta terça é a maior desde que Juan Guaidó se autoproclamou o presidente interino em janeiro, duas semanas após Nicolás Maduro tomar posse para o segundo mandato. A oposição e mais de 50 países, incluindo o Brasil, não reconhecem a reeleição do chavista. A Venezuela passa pela pior recessão de sua história, impulsionada pela queda do preço do petróleo e pelas sanções impostas principalmente pelos Estados Unidos. A crise econômica também levou ao caos humanitário. Faltam alimentos, água e energia elétrica. Em fevereiro, uma tentativa de entrega de suprimentos terminou em confusão e ao menos quatro mortos. Mais de 3 milhões de pessoas já fugiram do país. As fronteiras com o Brasil e com a Colômbia foram fechadas. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News.